Pouco antes de sua ressurreição, Jesus prometeu aos seus discípulos que Deus Pai enviaria o Espírito Santo. Eles não sabiam quanto tempo tinham que esperar. Sete semanas depois, eles ainda esperavam. Quando o Espírito Santo veio, eles acharam sobrenatural esse presente do céu. Começaram a falar em outras línguas. O apóstolo Pedro se levantou nessas escadas e pregou a multidão tão poderosamente que três mil pessoas entregaram suas vidas a Cristo. Esses degraus foram projetados para que as pessoas não só caminhassem, mas também sentassem neles. Aqui era um lugar em que as pessoas se encontravam. Há lugares para rabinos ensinarem, como fez Jesus aos 12 anos com os doutores da lei, conforme relatado no Evangelho de Lucas. Outro aspecto que confirma que este local esteja associado com Pentecostes é porque perto daqui há áreas de banhos rituais. Nós precisamos de banhos rituais na experiência de conversão em Pentecostes, onde as pessoas foram batizadas. Este é o local mais provável onde três mil pessoas foram batizadas depois da ousada pregação de Pedro na festa de Pentecostes. Nessa área, encontramos cerca de 42 mikvahs, ou banheiras, que eram usadas para rituais de purificação, e muito provavelmente para o batismo das três mil pessoas no dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa judaica, onde a celebração da colheita do verão era feita. As pessoas vinham de todos os pontos de Israel, trazendo consigo os primeiros frutos de suas colheitas, que eram consagradas ao Senhor com a oferta dos primeiros frutos. É interessante notar que no dia de Pentecostes, você tem 120 crentes recebendo o Espírito Santo, começando a grande colheita de verão dos últimos dois mil anos da era da igreja, como se o próprio Deus estivesse ofertando aqueles novos cristãos, aqueles 120 cristãos, como os primeiros frutos de sua colheita, que aconteceria nos dois mil anos da era cristã. Hoje, enquanto evoluímos no século XXI, esse mesmo Espírito Santo que nos capacita a pregar o mesmo Evangelho, enquanto seguimos em frente com a grande missão, pregando a mensagem da morte e ressurreição de Jesus para todo mundo. Jesus disse que o Espírito Santo seria o nosso conselheiro e que Ele nunca nos deixaria e que Ele nos guiaria em toda a verdade. Prontos a encontrar os desafios à frente, os apóstolos começaram uma maravilhosa jornada pregando o Evangelho em todos os confins da terra. Eles sabiam que estavam prontos, não só por causa do poder do Espírito Santo, mas porque eles seguiram os passos e os exemplos de Jesus.